Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Soteriologia, Doutrina da Salvação dentro da Teologia Sistemática. Uma alegria muito grande poder compartilhar esses estudos que tive a maior alegria de preparar, de refletir a doutrina tão essencial para a nossa fé. Falamos na primeira aula sobre as grandes metáforas da salvação de acordo com a visão dos pais da igreja e como eles interpretaram a escritura. Em seguida falamos sobre teologia medieval Anselmo, Bernardo, Tomás de Aquino e como eles condensaram, articularam, desenvolveram grandes temas dos pais em uma esfera um pouco diferente e mais articulada. E como o período tardio da Idade Média, de certa maneira, corrompeu a boa teologia dos clássicos escolásticos. Então nós vimos na aula anterior como os reformadores, na verdade, não estavam criando nada novo em termos de substância, mas estavam retornando aos pais, resgatando o significado da grande troca, da vitória de Cristo e da união com Cristo e apropriando os medievais escolásticos naquilo que eles tinham de melhor e, de certa maneira, corrigindo alguns erros, especialmente no que diz respeito à apropriação subjetiva da obra objetiva de Cristo para a vida do eleito, do crente. Espero que tenha sido enriquecedor para você. Essas descobertas me ajudaram muito a colocar em ordem alguns parafusos na minha cabeça. Espero que tenha sido de benefício para vocês também. Hoje a gente vai falar de uma outra metáfora ou de uma outra maneira de condensar essas grandes ideias sobre salvação que foi muito importante na época da Reforma, especialmente num momento posterior ali, finalzinho da vida de Calvino e continua até hoje, né? Teologia moderna, continua utilizando esse termo que é a ideia do triplo ofício de Cristo. A gente vai entrar mais a fundo sobre esse assunto hoje à luz da visão especialmente de João Calvino. Queria só deixar uma informação para vocês que no livro Reformando o Discipulado eu tenho um capítulo sobre a redenção e nesse capítulo eu trabalho a ideia de triplo ofício em Calvino, em Karl Barth e também em John Stott, os principais. Nessa aula eu vou trabalhar só Calvino, por uma razão simples. A visão de Barth é um pouco mais complexa e eu precisaria gravar uma outra aula só para falar sobre isso. Então eu queria que vocês lessem o material e estudassem sobre a visão de Karl Barth. Vocês vão precisar disso, como eu falei, algumas das perguntas que vão cair no exame de vocês vão cair não apenas as coisas que nós discutimos em aula, mas parte das leituras recomendadas. Então fique de olho aí para você não dizer que não foi avisado. Vamos fazer uma oração para a gente começar então. Senhor, nós precisamos da tua ajuda, porque nós somos tão falhos e pecadores e nós somos totalmente dependentes da tua bênção, da tua misericórdia. Eu peço que esse tempo de instrução e de reflexão seja agradável ao teu nome e que possamos entender mais, ó Deus, sobre a obra que o Senhor, que o teu Filho e que o Espírito Santo em comum acordo desenvolveram para nos tirar das garras do pecado, da morte, do mundo, do diabo, do inferno e nos levar para os teus braços de amor. Nos ajuda a interpretar isso com os olhos fiéis daqueles que olham para a Escritura e tentam encontrar nela a direção para a nossa vida. Senhor, que seja um tempo maravilhoso para nós e que possamos ser enriquecidos com a tua palavra e conhecer-te mais e fazê-lo conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá para a aula 4, o triplo ofício de Jesus Cristo. Bom, para a gente recapitular aí, essa última metáfora do triplo ofício, ela condensa, ela aglutina, ela coloca em perspectiva unificada, ela unifica as demais metáforas porque nessa tripla noção de profeta, sacerdote e rei, nós temos praticamente todas as outras figuras dos pais, dos escolásticos condensadas aqui. Então é um jeito muito bacana de você condensar toda a teologia da salvação. Eu particularmente sou muito abençoado por isso. Então para sermos mais exatos, é uma questão aí de terminologia, nós não estamos falando de três ofícios distintos ou separados da obra de Cristo, mas um ofício triplo. Qual a diferença? Três ofícios da ideia de que Cristo está fazendo três coisas separadas, porque na antiga aliança essas três coisas eram feitas por indivíduos que tinham vocações diferentes. O profeta era profeta, ele não se metia nas coisas do rei. O rei era rei, ele não se metia nas coisas do profeta. E essas duas figuras não se metiam geralmente nas atribuições do sacerdote. Mas em Cristo essas três coisas não são três ofícios distintos, mas são os três aspectos distintos da obra única do nosso Salvador, como mediador da humanidade. Então isso precisa ficar bem claro aí. É por isso que os reformadores utilizavam o termo latino, munus triplex. A ideia de que é uma obra em três aspectos, é uma obra única, é um tripé. Um tripé é um aparato único, mas com três subdivisões ou três aspectos. Então é isso que a gente vai falar. A gente vai falar como o ofício sacerdotal, profético e real de Cristo, na verdade, não são três coisas separadas da sua vida, da sua obra, mas são faces diferentes de uma mesma coisa, de uma mesma realidade. Isso nos ajuda muito a entender a organicidade, a interconexão de tudo aquilo que Cristo faz. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Não consigo me segurar. Por exemplo, olha para a cruz. A cruz eu acho que talvez seja o melhor exemplo, a melhor caricatura dessa realidade de que em um ato único, Cristo está comunicando verdades distintas. Na cruz, claramente, ele está morrendo pelos nossos pecados. Então o ofício sacerdotal está muito claro ali. É um cordeiro sem pecado, justo, morrendo por pecadores impuros e injustos. O ofício sacerdotal bem claro. Só que Cristo foi colocado na cruz com o emblema de rei dos judeus. E colocado sobre a cabeça dele, coroa de espinhos. Tem que lembrar que o primeiro Adão, depois de o seu pecado, fez com que a terra brotasse espinhos. Então, os espinhos são sinal da primeira maldição ao primeiro Adão. É como o pecado entrou na humanidade. É a maldição que ilustra como o pecado entrou na humanidade. A realeza de Cristo na cruz mostra como ele venceu o pecado, como o pecado termina, como a maldição do primeiro Adão é cancelada pela morte do segundo Adão. Ele recebendo os espinhos sobre si mesmo e triunfando sobre eles. Então, ali você tem o ofício real de Cristo, como rei, triunfando sobre a morte na sua própria morte, matando o pecado ao receber o pecado sobre si mesmo. E o ofício profético, porque a cruz em si mesma é uma mensagem, é uma doutrina. A cruz em si mesma é onde Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. É por isso que na cruz, Jesus está reconciliando aqueles que eram inimigos de Deus consigo mesmo. O maior exemplo disso é aquele ladrão que estava ao lado dele. Disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só que coisa fantástica. Ao dizer isso, ele está reconhecendo a realeza de Cristo, mas ao dizer isso, ele também está reconhecendo o ofício profético dele, como ungido de Deus. Ele está pedindo, eu entendi a mensagem, é a mensagem de reconciliação. Me deixa entrar na casa do teu pai quando o Senhor vier no teu reino. Então, a cruz é um ótimo exemplo de como um ato único tem significações múltiplas. No caso ali, só para dar um exemplo, o profeta, o sacerdote e o rei. Está claro para vocês? É sobre isso que essa metáfora descreve. Então, a ideia de um triplo ofício já aparecia nos escritos de Eusébio e de Cesareia. Então, não é algo novo em João Calvino, não é algo novo na época da reforma, mas ela não foi sistematizada senão pelos reformadores. Ela foi apresentada pelos teólogos antigos, mas ela não foi desenvolvida com tamanha profundidade quanto na época da reforma. Na época da reforma foi uma fertilidade intelectual, de reflexão, que nunca, talvez, teria um paralelo somente na Idade Medieval. Então, apesar de ter sido uma metáfora utilizada primariamente pelos reformadores, não ter sido, na verdade, no século XVI, a noção do triplo ofício de Cristo tem provado seu potencial ecumênico. Seja uma doutrina que une todas as tradições do cristianismo, porque ela é utilizada pela Igreja Católica, inclusive nos seus catecismos. É só dar uma olhada lá no catecismo da Igreja Católica Romana, você vai ver a ideia de um triplo ofício, claramente, sendo articulada. Isso é muito bacana, porque é um jeito da gente falar sobre salvação que une gregos e troianos. Eu estou bebendo muita água, porque eu estou doente esses dias. Preciso estar bem hidratado, tá, gente? Então, desculpa aí pela minha interrupção. Então, vamos falar, então, alguns contornos, vamos dar alguns contornos do triplo ofício em João Calvino. Então, para entendermos o significado do triplo ofício, nós vamos ter que subir nos ombros do gigante, pois a sua contribuição para o tema é notável, para a originalidade, clareza, profurgidade e base exegética. Eu acho que Calvino é um dos primeiros ali, na época da Reforma, a começar a sistematizar esse conceito que já era antigo à luz da doutrina da justificação da Reforma, à luz de todas as metáforas dos pais, da ideia de triunfo. Calvino é um dos primeiros que faz uma leitura fantástica do autor aos hebreus, muito original, no sentido de mostrar como o autor aos hebreus lida com o aspecto sacerdotal, por exemplo, e conecta o aspecto sacerdotal com os demais. Então, por causa de ter sido um grande expoente, a gente vai ficar com ele hoje como um bom exemplo de como articular essa doutrina. Então, para ele, a morte de Cristo no Calvário foi o antítipo, ou seja, o cumprimento final. Lembra que a gente conversou que quando a gente vai entender o Antigo e o Novo Testamento como essas duas partes da revelação divina se relacionam, elas se relacionam em termos de promessa e cumprimento, como sombra e imagem real, como semente e árvore, como a receita de bolo e o bolo por si só. Então, a ideia de uma promessa originária, incipiente, inicial, e a ideia de um cumprimento completo, final, perfeito. Então, é a separação ou a distinção entre o que é imperfeito do que é perfeito, do que é inicial e do que é completo. Então, a morte de Cristo, ela nada mais é do que um antítipo, porque o Antigo Testamento está repleto de sacrifícios, está repleto de morte, mas elas são provisórias, elas são incivientes, elas são sombras de realidades vindouras. Inclusive, esse é o termo que o próprio autor dos hebreus vai utilizar, acho que é o capítulo 11, capítulo 10. Então, além disso, como eu falei, a cruz, ela não apenas revela com clareza o aspecto sacerdotal. Claramente, acho que esse é um dos principais aspectos. Você vê quando Cristo morre, o véu que cobria o santo dos santos, ele é rasgado de alto a baixo, ou seja, os aspectos sacerdotais de agora você ter acesso à casa de Deus, à presença de Deus, de Cristo ter entrado no santo dos santos e oferecido a si mesmo como oferta. Aquilo ali é claramente Cristo mostrando como a cruz, ela é o pináculo, é o alto monte, é o monte Everest no que diz respeito à obra expiatória dele. Porém, como eu falei, todas essas obras, elas estão conectadas com os demais ofícios, porque a cruz também é ali que você marca a entrada do reino de Deus de forma mais plena na terra, como que iniciando uma nova jornada na humanidade onde perdão de pecados não apenas é oferecido, mas é cumprido agora com aquele cordeiro de Deus morrendo por nós. Agora nós temos perdão de pecados, nós temos acesso ao seu reino e como eu falei, essa mensagem profética do amor de Deus pela humanidade está estampada na cruz. Acho que o apóstolo Paulo descreve isso muito bem quando ele escreve aos romanos dizendo que Deus prova o seu amor tendo Cristo morrer, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a cruz é a mensagem em si mesmo de reconciliação. Quando Paulo fala sobre o mesmo assunto para a igreja de Corinto, ele diz que nós pregamos a Cristo e este crucificado. A mesma coisa, a cruz é uma teologia sistemática em si mesmo, a cruz é um evento que tem uma perspectiva caleidoscópica, ela lança luzes sobre todo o resto da revelação divina no sentido de ser o cumprimento de tudo aquilo que havia sido prometido. Então, vamos falar do primeiro aspecto, o aspecto profético? Calvino explica que o povo de Deus no Antigo Testamento esperava por um profeta. Isso está muito claro ali, Deuteronômio, capítulo quinze, capítulo dezoito, Moisés mesmo disse que em algum momento do drama da vida de Israel, Deus ia levantar um profeta como ele, que iria dar uma lei melhor e mais profunda para o povo dele. É engraçado, como isso se cumpre no Novo Testamento. Moisés sobe ao monte e dá os dez mandamentos. Jesus sobe ao monte e dá o seu ensino. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo uma clara reverberação ou cumprimento de ser o Novo Moisés que ensina o seu povo como Deus, não apenas como um mensageiro de Deus. então havia uma expectativa de levantamento de um profeta e tem um exemplo de João capítulo quatro das palavras da mulher samaritana entre mesmo os pagãos. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Ali a ideia de proclamação profética. Ele vai profetizar, explicar, tirar todas as nossas dúvidas. no caso, a dúvida dela era se nós deveríamos orar e cultuar a Deus no Monte Gerizim ou no Monte Sião. O Monte Sião era dos judeus. O Monte Gerizim era daqueles que não faziam mais parte das tribos do sul, de Israel como um todo, mas daqueles que eram da tribo do norte. Então, o profeta esperado seria o Cristo, o Cristócio, o ungido, aquele que recebeu óleo, aquele que foi ordenado para essa tarefa. E, na antiga aliança, só tinham três ofícios que recebiam esse tipo de ordenação com óleo. Os ungidos, os profetas, os sacerdotes, os reis. Então, toda essa tarefa de Calvino e dos demais reformadores, até mesmo dos patrísticos, de condensar essas metáforas no triplo ofício de Cristo, nada mais é do que um esforço de interpretar a Bíblia. Como que a gente pode ter uma compreensão unificada entre os dois testamentos? O Antigo Testamento trabalha esses aspectos de ofícios diferentes, entre pessoas diferentes que não se relacionam. O novo, eles são condensados na pessoa de Cristo e, por consequência, serão condensados no ministério da igreja também. Vai ser um tópico mais para frente. Então, o Cristós é o ungido, aquele que condensa esses três ofícios em si mesmo e uma das suas profecias messiânicas diz que o Messias seria ungido para proclamar o Evangelho aos pobres. Então, está muito claro que o ministério de Jesus Cristo é um ministério de ensino e isso faz com que ele seja o profeta esperado no Antigo Testamento. É aquele que proclama o Evangelho, é aquele que prega nas sinagogas, é aquele que quando os apóstolos falam, o pessoal está precisando de cura, eu vim aqui para ensiná-los sobre o reino de Deus. Então, o aspecto profético, Jesus pregando nas sinagogas, Jesus oferecendo o sermão do monte, ele sendo o novo Moisés que entrega a lei de Deus para o seu povo. Está muito claro como papel redentor, ou seja, como salvador, ele vai te dar o caminho intelectual da mensagem, do querigma, do Evangelho. Por isso que dentro do cristianismo a pregação do Evangelho é tão importante no contexto da igreja. Se a igreja não tiver sermão, se a igreja não tiver pregação do Evangelho, não é igreja. Pode ser um clube social, pode ser um ajuntamento de amigos, pode ser uma agremiação de gente importante ou de gente que quer desabafar, mas para ser igreja, a proclamação do Evangelho precisa estar presente, porque isso é um dos aspectos essenciais da obra de Cristo, o aspecto profético. Então, isso significa que a unção messiânica, o que estava na raiz do ministério de Cristo não envolvia apenas o fato dele ser rei, o fato dele ser um sacerdote, mas um professor, um profeta, um neviim em hebraico, aquele que fala em nome de Deus. Então, como o último e maior dos profetas, Cristo trouxe ao mundo a doutrina perfeita. Aqui, novamente, trabalhando com o conceito de antítipo. Nós tivemos vários profetas no Antigo Testamento. Esses profetas falavam em nome de Deus, porque eles recebiam de Deus o seu ensino e proclamavam ao povo. Agora, Jesus é o Deus encarnado, ele é a voz de Deus em si mesmo. Ele é o Deus homem, como diz Anselmo. Então, quando ele fala, ele não fala por recepção daquele que recebeu, ele fala do que ele mesmo sabe. Ele fala como autoridade final. Então, nesse sentido, ele é cumprimento profético perfeito dos profetas imperfeitos do Antigo Testamento e também do Novo. Por isso que, no Novo Testamento, a gente sempre fala em nome de Cristo. A gente não fala em nome de nós mesmos. como o último maior dos profetas, ele trouxe a doutrina perfeita que dá sentido final a todas as profecias antigas, pois em última instância todas elas apontavam para Cristo e com a chegada dele. Todas elas cumpriam o seu propósito. Isso é fundamental quando a gente vai interpretar qualquer profecia do Antigo Testamento. A pergunta é como ela se aplica a Jesus Cristo. Tem muita gente que gosta de aplicar as profecias do Antigo Testamento a Israel, a terra, a não sei o que, a um reinado, terreno. O que isso tem a ver com Cristo? É a primeira pergunta que você faz. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um discipulado com uma jovem ontem e a gente estava lendo Gênesis capítulo 12. Deus faz uma promessa para Abraão e nessa promessa ele diz praticamente três coisas. Que Deus daria uma terra para Abraão morar. número dois que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E número três ele dá um método de como que isso ia acontecer. Por meio de um dos seus descendentes um dos descendentes de Abraão seria este por meio do qual as famílias da terra seriam abençoadas. Ele prometeu três coisas. Ele prometeu uma terra ele prometeu que Abraão seria uma bênção e ele prometeu que essa bênção aconteceria de escala global por meio de um dos seus descendentes. Todas essas promessas elas se cumprem em Cristo ou elas se tornam possíveis em Cristo. Por exemplo a gente começa de trás para frente o prometido descendente não são descendentes o apóstolo Paulo vai dizer isso muito claramente lá em Gálatas 3 quando Moisés fala de um descendente não diz no plural mas no singular seria um só e esse seria Cristo porque em Cristo todas as famílias da terra são abençoadas não apenas os judeus mas também os gentios não apenas só o judeu mas também o grego e portanto ao nos unirmos a Cristo nós estamos nos apropriando da descendência espiritual de Abraão esse é o argumento de capítulo 3 de Gálatas só que agora a gente tem que fazer a pergunta para as outras demais coisas então quer dizer que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra e isso se cumprir em Cristo da mesma forma a gente só pode ser bênção para as nações quando nós estamos em Cristo e a primeira parte dessa promessa que nós teríamos uma terra como que isso se cumpre em Cristo o que isso tem a ver com Cristo da mesma forma acho que é Romanos capítulo 4 versículo 13 Paulo diz que quando Deus prometeu Abraão uma terra ele não estava se referindo somente a Canaã somente a um pedaço de terra como Israel ele estava prometendo a Abraão o mundo porque este mundo onde Abraão viveria com todos os seus descendentes e todas as famílias da terra não poderia caber em um pedaço de terra como Israel ele prometeu o mundo então a promessa ali em Cristo se cumpre no sentido de que Cristo nos promete uma nova Jerusalém um novo céu e uma nova terra era isso que Deus estava prometendo para Abraão então a gente só vai entender as profecias do Antigo Testamento na medida que nós entendermos como elas se cumprem ou se desdobram na pessoa e obra de Cristo mesma coisa com circuncisão com a Páscoa com as festas antigas tudo isso precisa passar em Cristo e ao passar em Cristo a gente entende a reverberação disso para a igreja como por exemplo as profecias que diziam respeito ao templo a gente tem que perguntar como que isso se aplica a Cristo e João capítulo 2 nos dá a resposta que Jesus é aquele que é a conexão entre o céu e a terra ele é o templo o seu corpo e por causa disso ao estarmos em Cristo a igreja se transforma agora no templo do Espírito Santo o santuário a ideia de o santo dos santos de Deus na terra por isso que a gente não pode jamais negligenciar a comunhão dos santos porque a comunhão dos santos é o santo dos santos na terra aquilo que os judeus eles ansiavam de participar que só o sumo sacerdote poderia uma vez por ano agora é uma realidade toda vez que você vai à igreja e cultua a Deus e oferece sacrifício na casa dele então tem uma pancada de coisa que a gente poderia falar mas a ideia é que todas essas profecias elas são cumpridas no ensino perfeito de Cristo então Cristo como profeta é aquele que dá o sentido final para toda a doutrina do Antigo Testamento então Calvino afirma de forma bem linda fora de Cristo não há nada que vale a pena conhecer e todos os que pela fé percebem como ele é compreenderam toda a imensidão dos benefícios celestiais ou seja eu preciso conhecer a Cristo e mais nada porque em Cristo todos os tesouros do conhecimento estão escondidos toda a sabedoria da lei dos profetas dos escritos do Antigo Testamento são cumpridas na mensagem de Cristo o apóstolo Paulo decidiu nada conhecer a não ser Jesus Cristo este crucificado pela mesma linha de raciocínio Calvino salienta que nada é mais profundo mais rico e mais verdadeiro do que a simplicidade do evangelho do que a pessoa obra as mensagens de Cristo vamos falar agora do aspecto da realeza Cristo como rei novamente isso não significa que ele está fazendo uma coisa diferente ou separada do seu aspecto profético ele é um professor real ele é um rei que ensina certo? a gente não pode nunca separar as duas coisas então Salvador prometido além de profeta deveria ser um rei e a principal preocupação de Calvino aqui é nos alertar que o poderio e a realeza de Cristo só serão úteis para nós enquanto nós reconhecermos a sua natureza espiritual e aqui é um problema muito grande para os fariseus da época e para os primeiros recipientes a primeira audiência do novo testamento é que eles esperavam um rei beligerante eles esperavam um rei com cavalos com cavalaria com lança com armas de fogo com arco e flecha e tudo mais e Jesus veio no jumentinho ele veio com cajado não veio com arma não veio com faca quando Pedro tentou usar de violência ele disse assim ó quem fere pela espada será morto pela espada ele de fato não promoveu nenhuma revolução no sentido próprio da palavra ele não se insurgiu contra os romanos não se insurgiu contra o sistema religioso da época ele aceitou ser condenado por Pôncio Pilatos quando chegou a hora de se defender perante o Sinédrio ele também ficou quieto como cordeiro mudo ele entrou na presença do matadouro sem abrir a boca então todo tipo de gente que tenta pintar um Jesus socialista revolucionário comunista simplesmente não faz sentido com a leitura do novo testamento Jesus não era um revolucionário Jesus ele veio proclamar um reino que é diferente de tudo aquilo que a gente conhece né e como Samuel estava querendo oferecer para os israelitas ele queria que Deus reinasse sobre todos mas eles queriam um rei terreno eles queriam Saúl e aí você viu onde que deu né veio Saúl era sanguinário depois veio Davi melhorzinho mas também era sanguinário Salomão perverteu toda a história os filhos dele também foram uma catástrofe toda a história de crônicas e de reis você vê ali como os reinados humanos foram catastróficos na sua maioria com algumas exceções o fato é o reinado de Deus sempre foi puramente ou substancialmente espiritual de natureza espiritual Deus tinha a intenção de reinar em nós em nosso coração não um reinado violento não reinado como os da natureza das nações vizinhas então quando Cristo chega falando que o reino de Deus era o reino dos céus quando ele diz que o reino dele pra que se alguém quiser entrar no reino dele tinha que nascer de novo o pessoal não entendeu Nicodemos não entendeu os fariseus não entenderam esse negócio de que o que é da carne é carne o que é do espírito é espírito você quer nascer de novo você tem que nascer do alto quando alguém nasce do alto nasce da água nasce do espírito aí ele começa a ver o reino que é invisível ele começa a ter acesso ele pode entrar nesse reino a não ser que a gente nasça sobrenaturalmente do alto não teremos acesso visual nem acesso espacial neste reino ou seja natureza do reino de Deus é uma natureza espiritual o reino dele não é deste mundo não é como os reinados deste mundo é de natureza espiritual então de fato como rei Cristo nos promete segurança mas de qual tipo e aqui eu acho fantástico isso como pastores como líderes como gente que trabalha na igreja olha que coisa engraçada ao expor os textos da escritura que nos prometem proteção em meio à perseguição calamidades angústias Calvino nos alerta que tais promessas dizem respeito à preservação e à perpetuidade eterna da igreja e não necessariamente a defesa físico-temporal que ele está se referindo à leitura dos salmos que os salmos prometem que Deus vai nos guardar a sombra das suas asas ele vai nos proteger de todo mal só que aí você olha na própria vida do cara que escreveu esse salmo ele foi protegido não ele morreu a espada de vez em quando ele passou por lutas terríveis em que sentido Deus está protegendo proteção real como diz aí no tópico a intenção principal do Espírito Santo nessas passagens da escritura elas nos falam de proteção sendo garantida pelo rei dos reis antes de tudo nos inspirar a ter esperança em relação à bendita imortalidade e não primeiramente em relação às coisas que são temporárias ou seja é uma promessa muito que vai muito além daquilo que eu posso ver são promessas eternas não provisórias de imortalidade essa vida que vai passar Lázaro foi ressuscitado depois do quarto dia o corpo já estava ficando fedido putrefando voltou a vida mas morreu de novo o cara é curado de um câncer no dia e o câncer pode voltar nós estamos passando por exemplo uma situação aqui na nossa igreja que um irmão muito querido tinha sido curado de um câncer e o câncer acabou voltando e ele tem sei lá mais uma semana de vida o que Cristo nos promete não é proteção física ou provisória ou temporal isso é muito pouco ele nos promete uma proteção eterna ele nos promete imortalidade ele nos promete uma coisa que é pra sempre nesse sentido que a realeza de Cristo se cumpre não tem a ver com aquilo que é temporal provisório passageiro tem a ver com aquilo que dura pra sempre nesse sentido que o reino de Deus em Cristo tem a sua natureza espiritual não é no sentido abstrato etéreo de que a gente vai cuidar da alma somente não tem nada a ver com isso tem a ver com o reino de Cristo tem preocupações que vão muito além dessa vida terrena então aqui nós temos uma citação de Calvino que é que é linda que tem tudo a ver com isso que a gente está falando do aspecto da realeza devemos saber que a felicidade que nos foi prometida em Cristo não consiste em vantagens exteriores tais como levar uma vida alegre pacífica ter riqueza estar a salvo de todos os perigos e ostentar uma vida em delícias como a carne comumente aspira não nossa felicidade pertence a vida celestial no mundo a prosperidade e o bem estar de um povo dependem em parte da abundância de todas as coisas boas e da paz doméstica em parte de fortes defesas que os protegem de ataques externos da mesma maneira Cristo enriquece o seu povo com todas as coisas necessárias para a salvação eterna das almas e os fortalece com coragem para permanecer invencíveis contra todos os ataques dos inimigos espirituais ou seja está falando de invencibilidade proteção eterna está prometendo uma coisa que vai muito além daquilo que é material então confiando no poder do mesmo espírito não duvidemos de que sempre seremos vitoriosos sobre o diabo o mundo e todo tipo de coisa prejudicial assim podemos pacientemente passar por essa vida com sua miséria fome seu frio desprezo suas reprovações e outros problemas contentes com uma coisa que nosso rei nunca deixará nos deixará destituídos mas providenciará para as nossas necessidades até o fim da guerra sermos chamados ao triunfo acho que isso é é de uma grandeza é de uma clareza é de uma profundidade a realeza de Cristo é espiritual o que isso não significa de que nós somos puramente dualistas e que nós estamos só comprometidos com as coisas da alma não tem nada a ver com isso tem a ver que o reino de Deus é substancialmente de natureza espiritual não é como os reinos desse mundo não é como as ideologias dessa terra mas é uma ideologia celestial é uma coisa para sempre é uma coisa duradoura não é uma coisa provisória é uma coisa que é triunfante não apenas em uma batalha mas até o fim da guerra então está aí fica para sua reflexão aqui a gente pode refletir sobre essa frase até Cristo voltar o que significa e por último o aspecto sacerdotal aqui é o que Calvino demanda mais tempo obviamente porque talvez seja o que mais o Antigo Testamento e a nossa alma aspira nós precisamos de um mediador nós precisamos de alguém que se coloque sob a lei coloque no nosso lugar que suba a cruz no nosso lugar e pague o preço do nosso lugar então essa metáfora do sacerdote é muito importante para nós porque quando João Batista olha para Cristo a primeira coisa que ele fala eis aí olha lá o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo claramente salientando delineando o aspecto sacerdotal da obra do Messias então como o nosso sacerdote a função de Cristo é mediar é ser um intermediador é ser alguém que fica na brecha ali entre Deus e os seres humanos para mediar a nossa reconciliação com Deus e por que precisamos de reconciliação bom Calvino escreve que essa justa maldição de Deus impede nosso acesso a Deus a ele e Deus em sua qualidade de juiz está irado conosco então obviamente como nós falamos no passado continuando toda a linguagem de Anselmo continuando toda a linguagem de Bernardo de Tomás de Aquino que na verdade nada mais é do que a linguagem de Paulo em Romanos em outras passagens como Efésios que Deus não pode nos abraçar estando sujos estando imundos estando tão mergulhados na lama Deus em sua santidade não pode simplesmente nos abraçar desse jeito e e trasladar a sua justiça e simplesmente passar por cima atropelar o processo legal algo precisa ser feito para que Jesus como nosso sumo sacerdote possa obter o favor de Deus para nós e apazigar a sua ira que é uma ira santa se Deus não tiver irado contra o pecado ele não é Deus mesma forma você quando você como cristão vê um monte de absurdos acontecendo no mundo gente sendo injustiçada gente sendo maltratada gente sendo abusada fisicamente sexualmente financeiramente você olha não está tudo perdoado poxa o que é isso não tem uma palavra de autoridade não tem uma palavra de juízo para isso como é que pode haver justiça se não há juízo então se não há justiça não há Deus Deus é juiz e ele vai acertar as contas com todos aqueles que são pecadores então no na condição de sacerdote Cristo deve apresentar um sacrifício para que nós tenhamos acesso a Deus pois segundo a lei até o sacerdote era proibido de entrar no santuário sem sangue aqui Calvino começa a expor todos os capítulos de Hebreus que trabalham as qualificações desse sumo sacerdote novamente o sumo sacerdote do antigo testamento ele era provisório ele era ineficiente ele precisava ser repetitivo ele precisava oferecer ofertas repetitivas enquanto o novo sacerdote ofereceu uma oferta de uma vez por todas então não pode entrar no santuário de Deus sem sangue não tem como a gente ter acesso a Deus sem que alguém pague o preço sem que alguém morra alguém tem que pagar o preço isso basicamente é o código é a regra do jogo não tem como fugir da regra do jogo se alguém paga se alguém se alguém está endividado e a gente quer se ver livre da dívida alguém tem que pagar essa dívida do mesmo jeito se a gente está com um problema com Deus e a gente não consegue pagar essa dívida ou a gente paga ou alguém paga em nosso lugar então nós não temos acesso a Deus a menos que Cristo como o nosso sumo sacerdote tendo nos lavado dos nossos pecados nos santifique e obtenha para nós aquela graça da qual a impureza das nossas transgressões dos nossos vícios nos privam então alguém precisa nos santificar alguém precisa nos lavar alguém precisa nos aprontar trocar nossa roupa colocar um perfume alguém precisa fazer alguma coisa para que a gente possa nos apresentar na casa de Deus desse jeito que a gente está não dá não a santidade de Deus vai nos fulminar é como você colocar um monte de lixo perto do fogo o fogo vai contaminar o lixo a gente precisa de alguma proteção é como você tentar olhar para o sol assim né com óculos que não tem uma proteção contra raios ultravioleta vai vai cegar você a gente precisa de alguém nos ajudar a fazer o meio de campo e esse alguém é o sumo sacerdote então o que Calvino está dizendo é que não há propiciação sem expiação e aqui são dois termos não sei se eu já expliquei para você mas a repetição é a mãe da pedagogia a propiciação é uma coisa expiação é outra coisa mas na obra de Cristo essas duas coisas estão unidas a propiciação e a expiação e essas duas coisas embora elas aconteçam simultaneamente elas produzem efeitos distintos como? bom os dois atos são como duas faces da mesma moeda o primeiro ato se refere àquilo que acontece em Deus para Deus na direção de Deus isso é propiciação propiciação aplacar significa aplacar a sua ira satisfazer a justiça divina linguagem de Anselmo o que Cristo foi fazer na cruz ele não foi oferecer uma oferta ao diabo ele foi oferecer uma oferta a Deus como sumo sacerdote ele está oferecendo a si mesmo a Deus para propiciar a sua justiça sua ira então Cristo paga por nós o preço devido pelos nossos pecados somos devedores que não podem pagar a dívida moral contra a justiça de Deus logo a ira de Deus é satisfeita e propiciada pelo sacrifício perfeito que Cristo faz em nosso nome esse é o primeiro aspecto a primeira face da moeda ele paga na direção de Deus ele paga diante da casa de Deus é o sumo sacerdote que entra no santo dos santos para oferecer algo a Deus que Deus vai receber vai inalar e vai se sentir feliz e satisfeito e aplacado no entanto esse é só uma parte do aspecto o segundo a expiação não é o que acontece com Deus é o que acontece conosco é o que acontece com nossos pecados é o que acontece com toda a carga de imundícia que nós temos carregado desde o dia que nós temos então o que Cristo faz a propiciação é o que acontece em Deus esse é o efeito que é gerado quando Cristo morre na cruz o efeito gerado em Deus é a propiciação quando Cristo morre na cruz o efeito gerado nos pecadores é eles estão limpos dos pecados deles nós somos santificados purificados lavados regenerados justificados tudo aquilo que tem a ver com o efeito da obra de Cristo em nós o pecado é morto na morte de Cristo o nosso pecado é coberto e quando Deus olha pra nós ele nos vê justificados não por qualquer obra nossa mas porque fomos cobertos assim como aquela tampa da arca da aliança era jogado sangue do cordeiro inocente de um ano sem mancha sem pecado e aquele sangue que é colocado sob a tampa daquele que é chamado de propiciatório também aquilo ali é cobre tudo que está dentro da arca o que estava dentro da arca os sinais da nossa rebelião se você lembrar lá quando a arca estava sendo construída tiveram algumas coisas que foram colocadas lá primeiro as duas tábuas dos dez mandamentos está ali nós quebramos os dez outra coisa o cajado de Moisés o cajado de Arão que floresceu ali foi um sinal da rebelião de Deus e Deus provou que Arão era a pessoa certa para o trabalho e os pães da proposição mostrando que a gente não consegue a gente não consegue de forma nenhuma ter acesso a Deus sem que ele nos prover o alimento está ali claro o exemplo do maná aquele pão do manazinho lá a gente era rebelde Deus nos providencia o pão então o sangue de Cristo cobre tudo isso cobre a nossa rebelião cobre a nossa falta de dependência de Deus cobre a nossa nosso desejo de nos desvencilhar de Deus de quem ele é mas a cruz o sangue de Cristo mostra que Deus está interessado em remover isso de nós remover os nossos pecados nós estamos agora cobertos então os nossos pecados são removidos de nós por terem sido transferidos a Cristo e aqui Paulo faz essa conexão com ninguém melhor faz pela desobediência de um só todos se transformaram em pecadores e pela obediência de um só todos agora são transformados em justos então a desobediência de Adão fez com que o pecado dele foi transferido a toda a raça humana mas agora com a obediência de Cristo com a morte de Cristo agora tudo isso pode ser transferido àqueles que pela fé se unem a Cristo então dessa forma Deus está propiciado e o nosso pecado está expiado tudo isso aconteceu num ato único na morte de Cristo então esse ato duplo de propiciar e espiar se conecta perfeitamente ao sistema sacrificial da velha aliança ele cumpre todos os rituais da velha aliança e um dos principais era que para propiciar a ira de Deus um sacrifício animal era oferecido por causa da justiça em um segundo momento o sumo sacerdote ele pegava um dos bodes da comunidade de Israel que era chamado de bode expiatório ele agarrava ele pelo chifre colocava a testa na testa do bode e confessava todos os pecados da comunidade de Israel sobre aquele bode então jogava o bode no deserto e o bode desaparecia da presença de todo mundo e ele morria no deserto como um exemplo de que o pecado do povo de Deus estava sendo desaparecido estava sendo tirado do mapa aqui claramente uma conexão entre propiciação aquilo que acontece em Deus Deus recebe a oferta e se vê satisfeito e o que acontece conosco alguém levou os nossos pecados e foi morto no deserto e o nosso pecado desaparece em Cristo Cristo é a oferta e Cristo é o nosso bode expiatório perfeitamente cumprindo a propiciação e expiação então dessa maneira cada israelita poderia ter o acesso a Deus e remoção de sua própria culpa e aplicado a Cristo esse raciocínio está lá em Hebreus diz que o nosso sumo sacerdote já se ofereceu de uma vez por todas como sacrifício pelos nossos pecados e por isso consagrados pelo sangue de Cristo agora podemos ter ousadia para entrar no santuário de Deus isso é uma coisa que daria uma outra aula teologia do culto não sei se você já ouviu falar disso teologia do culto em Hebreus 10 porque ele conecta o que Cristo fez na casa de Deus oferecendo o sacrifício com o resultado disso que agora eu posso entrar na casa de Deus com coragem com ousadia com firmeza sem medo nenhum de ser fulminado lembra tinha uma restrição era só o sumo sacerdote uma vez por ano a teologia da cruz está intimamente conectada com a teologia do culto quem pode entrar no culto e oferecer sacrifícios fica aí para você refletir sobre esse assunto acho que eu vou falar disso aí em algum momento Calvino agora explica que em Cristo uma nova ordem inaugurada na qual o sacerdote e a oferta se tornam a mesma coisa novamente é um ato unificando uma série de momentos distintos do sistema sacrificial do antigo testamento o sumo sacerdote era uma coisa a oferta era outra coisa mas em Cristo elas se unificam o sumo sacerdote é a própria oferta e por duas razões não há outra satisfação adequada para os nossos pecados senão a morte do filho de Deus encarnado e não há outro homem que poderia oferecer isso essa oferta senão ele mesmo então não tem outra oferta que seria capaz de purificar e propiciar a Deus purificando o ser humano e propiciando a Deus do que o próprio Cristo então teria que ser a união do sumo sacerdote e da oferta ninguém poderia oferecer senão ele e ninguém poderia ser oferecido senão ele mesmo então Cristo é o sacerdote é a oferta e ele satisfaz o Pai nos limpa de nossos pecados com seu precioso sangue então o resultado disso Deus não tem mais nada contra nós uma boa notícia você está em Cristo Deus não tem mais nada contra você Deus é por você se Deus é por nós quem será contra nós Deus é por nós e por isso nós somos convidados pelo próprio sumo sacerdote lembra é só ele que podia entrar mas agora ele não está convidando o véu foi rasgado ele está nos convidando para sermos seus companheiros de ofício olha só que privilégio para entrarmos na nossa casa na casa dele agora purificados convidados para entrar no santuário de Deus e oferecer sacrifícios sacrifícios de louvor não mais de animais e que Deus vai assim como receber o sacrifício de Cristo vai receber os nossos também isso significa que se você se você diz não a esse convite você está dizendo não a própria obra de Cristo por isso que é importante você conectar a teologia do culto com a teologia da cruz se estamos em Cristo o Pai nos recebe como sacerdotes na sua casa e aprecia o perfume das nossas ofertas é por essa razão que o autor Eusebreus nos ordena não deixemos de congregar porque se você deixa de congregar você está dizendo não isso aí não é para mim não eu não recebi esse convite e se recebi não quero entrar deixar a comunhão da igreja é a mesma coisa que dizer não ao convite de Cristo para oferecermos sacrifícios de louvor na casa do Pai dele o que está agora o qual está agora totalmente disposto e favorável a nós dizendo não não tem mais nada contra você meu filho eu te amo vem aqui na minha casa vem oferecer sacrifícios a mim então eu acho muito bonito como o autor Eusebreus faz essa conexão então eu queria concluir citando você vê que o aspecto sacerdotal é o mais profundo é o que Calvino dedica mais tinta ele termina com essa com essa citação aqui que eu achei que não podia ficar de fora qual que é a motivação de Deus em querer salvar a gente e por que que ele não pode simplesmente perdoar deixar o negócio rolar sem que haja sem que haja um mediador isso acho que é uma das coisas mais profundas que Calvino já escreveu nas institutas ele diz o seguinte Deus que é a justiça maior ele não pode amar a injustiça que ele vê em todos nós por isso que ele não pode dizer simplesmente let it go ele não pode falar deixa pra lá deixa a vida levar todos nós portanto temos em nós algo merecedor digno de ódio do próprio Deus Deus odeia o pecado e nós estamos cobertos de pecado desagradamos a Deus somos culpados aos olhos dele nascemos pra condenação um inferno mas por que o senhor olha só que coisa linda mas por que o senhor não deseja perder o que é seu em nós isto é sua bondade sua imagem aquilo que ele a centelha divina que ele plantou no ser humano ele ainda encontra algo pra amar em nós que é dele Deus não pode perder ele não quer perder o que é seu que ainda sobrou dentro de nós ele ainda encontra algo pra amar no coração do pecador por mais que sejamos pecadores por nossa própria culpa continuamos sendo criaturas dele e por mais que tenhamos causado a morte sobre nós mesmos ele nos criou pra vida Calvino continua assim Deus é movido por puro amor e se dá livremente por nós para nos receberem sua graça visto que existe uma discordância perpétua e irreconciliável entre justiça e injustiça enquanto continuarmos pecadores ele não pode nos receber completamente portanto e aqui vem o mecanismo de reconciliação pra tirar todos os motivos de inimizade que existem entre nós e Deus e reconciliar a nós totalmente consigo mesmo ele elimina o mal que há em nós pela expiação apresentada na morte de Cristo para que nós que antes éramos impuros e imundos nos mostremos justos e santos aos seus olhos ele termina dizendo mas aqui a apropriação até que Cristo nos socorra com a sua morte a injustiça que merece a indignação de Deus permanece em nós e é amaldiçoada e condenada diante dele ou seja se não estivermos em Cristo isso não vai ser aplicado a nós de forma arbitrária de forma aleatória precisamos estar em Cristo para receber essa benção essa limpeza essa expiação do contrário Deus vai continuar nosso inimigo nosso juiz o nosso castigador eterno então podemos estar plena e firmemente unidos a Deus somente quando Cristo nos unir a ele linguagem da união mística nós nos apropriamos de Cristo pela fé ao sermos unidos a ele se então queremos ter certeza de que Deus se agrada e está bondosamente disposto para conosco devemos fixar os nossos olhos que é fé e nossa mente somente em Cristo é a linguagem de Jesus em João capítulo 3 Nicodemus pergunta como é que alguém pode nascer de novo Jesus fala lembra da serpente de bronze que foi esculpida lá no deserto por Moisés a gente tinha que olhar para ela e olhar para ela em cima daquela estaca todo o veneno da cobra que estava sobre nós é lançado imediatamente sobre ele é olhar para lá e entender que acontece uma substituição a cobra recebe o nosso veneno e nós recebemos a sua cura mesma coisa que acontece aqui se nós queremos receber a cura da nossa inimizade da nossa indisposição contra Deus nós precisamos fixar os nossos olhos e nossa mente somente em Cristo então conclusão de tudo aí nós falamos hoje sobre o triplo ofício de Cristo e como essa metáfora condensa em si mesma todas as outras metáforas da da patrística dos medievais como isso foi sistematizado em João Calvino espero que tenha sido tem muito mais tá isso aqui é só uma cereja do bolo pra estudos futuros como eu falei na introdução você vai conferir a articulação disso em Calbart e John Stott tá lá no livro e eu vou perguntar alguma coisa sobre eles também na hora da avaliação vamos agradecer a Deus pelo que nós aprendemos hoje Senhor nós esperamos que esse conteúdo que nós trabalhamos aqui tenha sido útil pros meus irmãos e irmãs que estão do outro lado dessa tela que possamos crescer em conhecê-lo crescer em discernir os diversos aspectos da sua obra e os seus diversos efeitos em ti e em nós pra que possamos cumprir a tua missão de fazer discípulos de todas as nações ensinando todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado porque o Senhor está conosco e vai nos ajudar no meio do caminho até a consumação dos séculos então eu peço que o Senhor seja conosco nos dando clareza aprimorando nossa reflexão pra que possamos te conhecer e fazê-lo conhecido sempre em Cristo nós te pedimos essas bênçãos amém obrigado pela atenção e que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe e que Deus abençoe